Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Mais uma gameplay pra vocês, dessa vez atendendo a pedidos Tô trazendo o Xin Zhao no top pra vocês Consegui finalmente, mano, finalmente enfrentar um campeão ranged e AP no top Então cara, tá aqui o vídeo que eu prometi pra vocês há um bom tempo atrás Eu acho que eu vim com as runas erradas, eu tô com fervor aqui, mas eu não sei Talvez estejam corretas as runas, não, perdão Os talentos, mas enfim, cara, as duas tem fervor Só que eu tô com o sentimento que eu vim com os da jungle, cara, eu não sei Mas enfim, qualquer coisa eu vou estar mostrando aí pra vocês No comecinho do vídeo, eles vão estar disponíveis aí E a build completa, qualquer coisa, qualquer dúvida, vai estar aqui embaixo na descrição, mano Então antes de mais nada galera, muito obrigado Hoje a gente atingiu a marca de 29 mil inscritos, mano A chance da gente pegar 30 mil subs até o final do ano é muito grande E cara, nossa senhora, né mano, pra quem começou há um ano atrás, cara E tipo, começou numa brincadeira O negócio teve uma relevância que, sinceramente, mano, eu me impressiono, cara Mas enfim, tô mostrando aqui uma estreia, eu nem sabia que eu tinha 6, mano Mas suave galera, no nosso último vídeo com o Xin Zhao no top, se eu não me engano Eu prometi pra vocês que eu ia trazer uma gameplay com ele no top novamente Porém contra um campeão um pouco mais difícil Dessa vez a gente vai jogar contra um Vlad, ele veio com o Ignite E moleque, o negócio vai ser doido, cara Vlad já é um certo counter de campeões melee E Xin Zhao eu não vou saber dizer, mano Esse cara quer que eu tanko, mano, eu não vou tankar, não sou tão burro Senão eu vou perder a lane pro cara já no comecinho, mano Vou deixar aqui com 400 de vida pra ele Beleza, mano, vamos que vamos Olha só, o Vlad tá lá no mid, mano Rapaz, então vamos enfrentar um Yasu, velho Porra, deixa eu falar que eu não gostei muito não, mano Eu vim aqui com o objetivo de pegar o cara lá, mano Como assim, mano? O nego tá trolando muito, cara Na humilde, o nego tá trolando demais, leque Não, 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 não Isso aqui tá errado, meu parça Vou dar uma trocação aqui com ele rapidinha Eu não peguei nenhuma habilidade ainda Eu tô em dúvida do que pegar também Ele vai pegar level 2 antes do que eu Afinal, ele chegou antes na lane Holy Sério que eu fiz isso? Tudo bem, eu vou pegar o meu W aqui Vou dar uma batidinha nele aqui Aproveitar que a gente usou o nosso W Ok Desviamos aqui E agora eu acho que alguém vai pagar a conta, né, meu parça Beleza, first blood Eu vi a Elise vindo aqui Então eu não entrei em choque Praticamente eu só tive que cuidar o time do flash E é só aquela parada, né, cara Os caras acham que jogam pra caralho toda hora Eles pensam que são os juks da vida Então, tá ligado? De certa forma não fica tão difícil rolar um cara assim, mano Mas suave Eu, sinceramente, não sei como que vai ser esse top aqui, galera Desculpa, mano Eu vim aqui com o foco Eu nem sei se eu vou postar isso daqui Eu acho que sim Porque, pô Gameplay é gameplay A galera me pede sempre o Xin Zhao também E como eu nunca mais trouxe ele Acho que eu vou estar postando mesmo Sendo uma gameplay contra um campeão melee, mano Mas enfim, galera Vamos tentar passar umas dicas, então Pra se jogar contra um Yasuo Ele é um campeão muito forte Ele tem crítico Geralmente, Yasuo countera qualquer outro campeão porradeiro Que não tenha tanto potencial pra burst Então o Xin Zhao, sinceramente Eu creio que não seja um campeão Que, digamos que tenha Ou melhor, que provoque uma imensa dificuldade pra um Yasuo Porém, mano A gente é um Xin Zhao, moleque A gente também Tá ligado? É um Xin, mano A gente não morre muito fácil, mano Essa aqui é a grande parada Eu não vou fazer tank Tank é a melhor parada pra gente fazer contra o Yasuo Mas eu não quero Vamos fazer algo um pouco mais tenso Digamos assim Pra deixar a nossa gameplay um pouco mais viva Porque senão não tem graça alguma, né, meu parça Senão não tem graça alguma, velho Beleza A gente levou bastante dano dele aqui Não tem problema, não Só queria farmar mesmo Eu vou tá maximizando o nosso W aqui Pra gente ter um sustain na lane E talvez eu faça uma build híbrida, cara Pra gente espancar esse cara, velho Eu não sei Suave Se ele ficar vacilando A gente consegue matar ele Ele tá sem o ignite dele Isso é muito bom Eu só vou bater aqui nos minions, cara Porque a cada terceiro auto-ataque Graças ao meu W Eu recupero uma quantidade de vida Então eu vou meio que me aproveitar disso daqui, velho Calma aí Ok Vamos lá, filho Beleza Eu sou horrível farmando, cara Mas não tem problema, não Você vem aqui Começa a bater nele Ah, sério, cara Sério que eu fiz isso? Mudei o alvo Tranquilo Não tem problema, não A gente chega aqui, ó E a gente impõe respeito, meu parça Não é assim, não, moleque Aqui é Xin Zhao, porra Não tem pra Yasu, não, amigo Olha só O cara tá gritando, moleque Ele tá gritando Sei lá, hein, filho É, acabei falecendo O cara deu um gank muito bom aqui Eu deveria ter recuado Eu tentei até virar no Echo Mas eu não quis gastar o meu Ignite Justamente por uma parada que eu já já vou fazer com esse Yasu, mano Eu tenho que tentar me controlar um pouco mais na lane Vocês sabem, eu não curto muito top Tipo, eu não curto nada que não seja jungle Essa é a grande verdade Mas, de certa forma, cara É divertido jogar numa lane que você não domina, tá ligado? Porque, porra Você sempre faz aquelas merda e do nada você faz uma jogada super crazy, tá ligado? Isso que é foda, mano Deixa eu ver uma parada aqui rapidinho, moleque Internet for the wins, meu parça Deixa eu ver o elo desse cara Vamos aproveitar, porra É um Platina 1, velho Vai tomar no cu, vai Pica essa porra desse boneco contra mim, velho Tá de sacanagem, né, mano? Tá de sacanagem Pô, mano, eu vim aqui crente que a gente ia pegar um Vlad contra, mano Crente, velho Feels bad, man Na humilda Cara, a gente tem... Mano, o que esse cara tem? 40% de crítico Se ele não critar, a gente estompa esse cara na lane 1 vs 1 Easy, velho Vamos ver Eu tenho que tentar matar esse cara antes que o Ignite dele volte Só que ele vai ficar de cu doce agora De boa, eu não vou conseguir frisar Tem canhão aqui Tem a porra toda aqui Então vai ser um tanto quanto troll isso aqui, velho Mas suave, moleque Quando a gente não consegue frisar Eu vou vir aqui, inclusive, tirar essa porra aqui já Provavelmente o Echo vai vir aqui gankar de novo Eu vou tirar isso daqui pra ele Vou colocar uma Ward aqui Eu podia fazer o... O bichinho aqui também, mano Eu já vi que ele tá vivo, então Vamos aproveitar A gente não vai conseguir fazer muita coisa lá no top mesmo Então vai ficar suave Eu ainda não upei minha ult Não sei se eu vou upar ela agora no nível 6 Provavelmente sim Mas tranquilo Ok, o cara gastou o Flash ali A gente deu o Ignite Provavelmente ele vai acabar falecendo Muito bom Isso aqui é uma parada, tipo, típica Pra quem tá acostumado a jogar com o Ignite Não é o meu caso Mas a gente conseguiu calcular certinho a vida que o nosso Ignite ia tirar Então, tipo, o cara deu o Flash ali morto, moleque Isso foi muito bom A gente gastou o nosso Flash, nosso Ignite Porém, o cara gastou o Flash dele também Então, a gente, digamos que ainda tá num lucro Como eu falei Eu não gastei o meu Ignite antes na jogada ali passada Quando o Echo brincou a gente Justamente pra mim ter uma vantagem Na trocação 1 vs 1 contra ele aqui na lane mesmo, tá, mano? Então, de momento tá tudo sob controle, cara A gente tá fazendo o Pimba, mano A galera reconheceu as referências que eu deixei lá No nosso videozinho, mano Faz o Pimba, parceiro Faz o Pimba, moleque Ok Vamos que vamos Arco recurvo Vamos comprar isso daqui também Ok, cara A gente tá com 54 de farm A nossa Elise tá monstra já, mano 3 barra 0 Caramba Aí sim, hein, velho Aí sim Ou esse cara joga Ou os inimigos que Que são uma loucura, tá ligado? Mas tranquilo O único lado ruim, cara É que como eu pensei que era um Vlad Do outro lado Eu vim com a porra do Ignite Justamente pra cortar a cura dele e tudo mais Mas no final Veio um fodendo Yasu aqui, mano Yasu, Yasu Então Tá ligado, cara Tô meio que na surprise aqui, galera É foda Um minutinho E a gente vai ter nosso Ignite de volta Ele tem o Ignite dele É bom tomar cuidado com isso Mais suave, velho A gente vai usar o Qzinho dele pra farmar ali De boa Ele tá me irritando de leve Mas eu não posso fazer muita coisa contra ele, não, mano A gente vai ter que meio que aceitar uns daninhos aqui de graça agora Ah, sei lá, mano Eu já falei pra vocês Não tem campeão que troca com o Shinzal fidado no jogo Tipo, simplesmente não tem campeão que troca com ele E eu vou tentar mostrar isso pra vocês um pouco agora Ai, ai Esse cara já tá fudido na lane, mano De novo Tipo, papai me ajuda Quer dizer Jungle, eco Pelo amor de Deus Dá uma ajuda aqui porque eu tô precisando Suave Eu não usei o nosso E justamente porque, né Eu não tenho Arden Então se o eco ia aparecer ali Eu não ia ter forma pra escape, mano A gente pode tirar o farm dele Só ficando na broderagem aqui Ele vai vir aqui pra farmar Talvez tenha um eco por aqui Vamos ver Bom, matamos um Cara, a gente mata esse cara também, porra Não tô nem com medo Não, humilda Vamos lá Pronto, matamos outros também, cara Bem simples Shinzal é um campeão Digamos que perfeito pra X1 São raros os campeões que ganham dele Na trocação 1 vs 1 Por causa desse kit QWE dele Que é muito roubado O Ezinho dele dá slow O W dá aquela regeneração de vida Marota e monstro O W também dá ataque speed O Qzinho aumenta o dano dele Joga pra cima no terceiro hit Então, moleque Não é fácil matar um Shinzal num vs 1 Tá ligado? Como eu falei, né O campeão é muito bom pra ir 1 vs 1 Então, tipo, um cara veio Morreu Aí, tipo, o outro esperou E depois ele veio Então, tipo, praticamente o que aconteceu ali Foi 1 vs 1 Tudo bem Em teoria foi 2 vs 1 Mas enfim, né, meu parça Teoria é o cacete, meu boy Teoria é o cacete É praticamente isso, mano A gente já fechou a nossa espada do rei Rei sem grevas não é rei Esse ditado aqui já ficou famoso Essa frasezinha já ficou famosa Aqui no canal E ela continua, meu parça Eu só quero pedir desculpas, galera Porque o meu fone Ele tá com alguns probleminhas De contato Ele já tá ficando meio gasto Provavelmente, mano E, tá ligado É foda, né, cara Porque às vezes ele se despluga E pluga de novo Então, se em algum momento Der algum problema, cara Por favor Me desculpem, tá, mano Porque, tipo, uma vez, mano Eu tive que cancelar Eu cancelei o upload De um vídeo Por causa disso Ao editar o vídeo Eu percebi Que durante 7 minutos O meu microfone Tinha se desplugado Tudo bem Não é sempre que isso vai acontecer Eu tentei fazer aqui um Uns parar na loucura Pra ver se isso para Mas, sinceramente Eu não sei se vai parar Mas, enfim, galera Vamos que vamos Sem choro Sem ficar reclamando Por causa disso Eu tô com 82 de farm E o Yasuo tá com 66 Eu vou frisar a lane aqui Pra gente ficar bem suave Farmando o eco Nossa, mano O eco conseguiu dar aquele gank lá, velho Loucura, rapaz Próximo skill que eu vou maximizar Vai ser o quê? Então, como eu falei No comecinho do vídeo Eu maximizei o meu W Pra ter o sustain Beleza? Então, agora o nosso Q É pra dar aquela agressivada Monstra com dano E vamos que vamos, moleque Vamos que vamos Eu vou continuar miando aqui Eu tô miando 3 anos já, velho Mas eu não vou parar Deixa eu ver se ele tá lá no mid Não Suave Bom, vamos avançar logo tudo Que igual os minas vão acabar avançando Suave Eu queria muito fazer esse arauto Ele ia me dar um poder Muito abusivo Digamos assim Eu ia poder abusar Da 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 Buguei Da nossa lane 1 vs 1 Mas de momento, meu parça Vamos ficar aqui na maciota Vamos relaxar Entendeu? Porque não é muito simples assim não, velho Mesmo colocando Essa parada aqui Eu vou colocar uma ward aqui embaixo E eu vou dar toda aquela volta Beleza? Porque se eu vier aqui debaixo O Yasuo Já vai desconfiar Pô, mano Ele deve ter guardado Não sei o que Então vamos fingir Que a gente nem tava ali E de boassa Ele avançou a lane Então a gente volta aqui E a nossa vantagem de farm Só vai aumentar, cara Isso é a melhor parada Formar aqui rapidinho Está suave, cara Suavão É só ele não dar roaming Ou o meu time não se matar pra ele Ou dar assistência, mano Só isso Dá pra perceber que o Victor Ele é bem agressivo, mano Mesmo morrendo Ele agride, velho Estranho Estranho, porém interessante Eu acho que eu vou ter que avançar Essa lane E tentar pegar vantagem, cara Porque aquele Vlad Ele já tá 3-0-1, cara Então ele deve estar bem fortinho Tá ligado? A gente só imagina Não sei Se esse cara ficar mais forte Cara, eu vou tentar fazer A loucura aqui, moleque Ah, parou pra dar o quezinho, velho Que isso? Pô, mano O cara já tá sendo solado aqui Sem a gente utilizar As spells, mano Aí ficou fácil, hein É o que eu falei, cara Shinzau não é um campeão Muito fácil pra Yasu matar Mas também tá longe De ser aqueles campeões Ferradões Pro Yasu matar, tá ligado? Se o Yasu pega vantagem No early game Ele provavelmente Estompa um Shinzau Agora se o Shinzau pega Não é difícil Estompar um Yasu, não, mano Vamos dar um daninho Nessa torre Vamos tentar levar A Force Tower, galera Eu tô vendo ali No minimapa aqui Ah, mas a Force Tower Já foi no bot, porra Suave Não tem problema, não A gente tá ganhando top Muito de boa Não tem o porquê Não levar essa torre também, né, mano Vamos que vamos Cara, a gente tá gigantesco aqui, mano Eu vou fazer uma build Bem quebrada Pra esse Shinzau, velho Eu vou fazer uma build Pra gente não morrer Nesse jogo tanto Ah, obviamente Eu não vou fazer Tank of Tank Eu não curto muito Vocês sabem disso Eu sempre tento passar Aquela build, moleque Que o seu Shinzau Vai ficar forte O seu campeão O seu Master, enfim Todo tipo de campeão Vai ficar forte E ao mesmo tempo Ele vai ter uma safe zone garantida Então Pra isso acontecer O primeiro equipe Que eu vou fazer agora Tirando o inicial Que foi a Espada do Rei E a nossa botinha Vai ser a Trindade Tá? A Trindade Eu já vou explicar pra vocês agora Direto, digamos assim Como que ela vai funcionar Na lane Porque eu não vou tentar Sair de lá Eu vou ficar lá Pressionando, pressionando Ih, rapaz Tinha que ser pro Yasuo Né, meu parça Pra que eu meia essa porra Que ia até o Talon, né, cara Ele deve ter ido andando lá Mas enfim Não tem problema não Ah, como eu tava falando Eu vou O que que tá acontecendo aqui, cara O que que foi isso, velho Ah, tá O Echo Nossa senhora, moleque Que susto, velho Como assim, mano O Yasuo veio aqui pro mid Então eu também vou dar uma passada aqui, mano Vou dar uma passada Pra avançar isso daqui A gente já levou nosso top Não tem o porquê A gente ficar lá de momento Mano, eu mato esse cara, velho Eu te juro Ok Holy Esse moleque me causou um dano Inesperado com esse Echo Eu podia ter matado os dois Ou até mesmo fugido Caralho Cê lisa, moleque Predict OP, hein, velho Mas tranquilo Ah, eu vou tentar explicar pra vocês Então como que vai funcionar Essa trindade aqui Ah, na lane Um versus um Porque como eu falei Eu não queria sair de lá Mas eu quis ir lá pro mid E acabei pagando o preço Né, mano Suave Eu vou ver se eu fico lá primeiramente Pra tirar esse Yasuo do jogo Agora ele vai levar a nossa torre Provavelmente Cara, essa Elise podia vir aqui defender Né, parça Vamos ver se ela vai lá, velho Mas enfim A trindade ela praticamente vai servir Pra mim segurar aquele Yasuo E até snowpolar aquele top E o jungle E todo mundo que ousar Entrar na nossa frente, mano Tá, esse Yasuo é uma lepra, moleque Ou ele não aprendeu o negocinho dele, mano Ó, aquele, aquela parede, mano Ou Esse cara simplesmente Tá ligado Jurava que ela ia errar, mano Mas enfim Eu agradeci ali a Elise Ela conseguiu defender minha torre Então é menos poder pro Yasuo E agora, parceiro Vamos começar A tentar Ir em busca do nosso farm perfeito A gente causa muito dano naquele Vlad Um versus um com ele A gente já consegue solar ele Porém Eu fui pego ali de surprise Contra aquele Echo Eu perdi um farm muito nada a ver aqui Mas suave Olha só O cara tá dando cal Eu vou pedir se eu posso pegar Bem provável que sim, né, cara What the fuck Vai vir pra uma Elise Mas nada a ver Mas suave Se o cara quiser A gente também respeita E dá pra ele, pô O cara deu a cal Não tem porquê não Ser amigável, digamos assim Vamos que vamos, cara É bem simples jogar com o Yasuo Ele O Yasuo não, perdão Com o Shinzau Ele é um campeão que tipo Não requer tanta mecânica Como por exemplo Um Lee Sin Porém, mano Você tem que ficar esperto Você não pode fazer qualquer bosta também Porque senão a Zeda é fácil É praticamente isso, mano Vamos lá Eu vou continuar Colocando pressão Nessa lane aqui O Yasuo Vai ser obrigado A ficar aqui Ele não vai ter como Sair dessa lane Porque senão ele vai acabar Ou melhor É, ele vai acabar O time dele De forma geral Vai acabar perdendo A torre do top Eu não vou ter piedade Ah, ok A gente não vai precisar Fazer muita coisa aqui Já vou entrar na jungle do cara O Eko tá dando um rolezinho aqui Tem uma zona Vamos deixar o Wardzinho aqui Vamos ver se os caras tem pink Não Beleza Caralho, leque Ok Ok Mais Mais Moleque Nossa senhora Começou a chover aqui, mano Eu só não queria morrer pro Yasuo Quando o cara colocou a Ward aqui Ele provavelmente já deu a volta aqui Pra tentar me pegar Então eu resolvi entrar aqui por dentro mesmo E tentar matar o primeiro cara que eu vi Graças ao bom Deus A gente conseguiu matar um cara Pelo menos Então a gente tá 5 barra 3 nessa lane, mano 140 de farm é 116 O meu farm tá uma bela de uma merda Poderia estar muito melhor Mas tranquilo, cara O game é super nosso Leite game Eu Sinceramente Falo que não vai ter pra ninguém, cara Mano Você não tá ligado A build que eu vou fazer vai ser OP demais Contra aquele VAD Contra aquele Eko Contra o Yasuo Contra todo mundo, parceiro A build é OP, mano Mas enfim Então a trindade praticamente, como eu falei Vai me servir como um guia Entre aspas Pra me deixar mais safe aqui na lane, cara Ela vai me dar attack speed Vai me dar vida Vai me dar um pouquinho de mana Vai me dar de tudo um pouco, tá ligado, cara? A gente tá dois níveis acima Daquele comédia ali Isso é muito bom, moleque Isso é muito bom Solistar ajuda ali no mid Esse cara vai pagar o preço, mano E olha aí, leque Ah, tá Entendi Suave Não pagou o preço Quer dizer De certa forma ele pagou, né, cara? Perdeu a spellzinha dele, cara? Não sabe como que eu quero matar esse Eko, velho Só que a gente vai levar muito dano dele ainda Eu não tenho uma build de OP Pra jogar contra ele de momento Mas suave, cara Nossa build vai sendo formada aí Conforme o tempo passa E já vou avisar pra vocês A gente vai, tipo, ter que morrer muito Pra ajudar nosso time no late game, mano Eu não vou nem pegar essa frutomel aqui Quero farmar meu top A gente tá com 150 de farm Poderia tá muito melhor Mas suave, cara Tem problema não Não vou gastar o meu E aqui O meu E ia ajudar a avançar a lane mais rápido Porém, cara Se vier um Eko aqui, parceiro A gente vai matar esse puto Um versus um A gente ainda consegue matar ele, velho Só que não Se tiver mais nego dos caras ali, mano Aí complica Tipo, um dois versus um Já quebra demais o nosso Nosso chinzal Mas de boa Caralho, mas que cara chato, hein, velho Ah, toma no cu, porra Bora Não, ele estunou What the hell, mano Chegou cinco malucos aqui, mano Como assim, mano What, velho Que porra foi essa, mano Cinco jogadores, velho O que eu não esperei ali era a Sona, cara Tipo, os moleques tão me campando demais, velho Como assim, velho Que raiva é essa de mim, mano O que eu fiz, velho Na real, o que eu fiz é que eu tô acabando com o jogo, mano Mas olha o bot como é que vai, velho Eu tive muita sorte por aquela Sona não lutar, velho Esse cara já tá brincando demais pro meu gosto, velho Sem zoeira Ah, essa é a Sanami, viado Vai Ah, cara Saudades AP, moleque Saudades De boa O que eu vou fazer Eu vou matar um Vlad Moleque Eu quero vir solo contra esse moleque, velho Eu tô sem meu head Mas a gente dá uma pimba nele, velho Sem zoeira, mano Esse cara aqui não mata a gente no versus um, moleque Vem aqui Vem aqui Vem aqui, meu parça Deixa eu mostrar como é que se joga, arrombado Pimba 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 E pimba Aqui, ó Foda-se Mostra a maestria mesmo Modo desumilde já tá aqui, meu parça Whatever A gente já conseguiu burstar o moleque Entre aspas, burstar, é claro O importante, cara É que a gente já tá solando um Vlad, moleque A gente já tá solando um Vlad Isso aqui é o importante E agora entra a parada que eu falei pra vocês lá no comecinho Olha como o nosso W recupera a nossa life, mano Olha essa loucura, velho A gente tá suavão aqui, meu parça Vamos ver quem vai vir aqui parar a gente Provavelmente vai ser o Echo A gente vai dar um bom dano nessa torre E talvez até levamos, hein, cara Olha a gente foi stunado, moleque Ai, meu Deus do céu Cara, novamente apareceu mais quatro jogadores Cara, onde é que eu vou O time inimigo vai A gente tá sendo, tipo, full campado O que eu tentei fazer aqui Foi usar o meu flash pra desviar do furacão do Yasu Isso até deu certo Porém, o meu boneco simplesmente ficou parado Ele não atacou mais Então, tipo, né Fiquei num vácuo ali com o meu próprio campeão, mano Mas não tem problema não, meu parça A gente tá ficando gigante, my boy Gigante Opa, chegou o nosso time ali por trás Vamos ver o que vai dar nisso Vou falar que foi fácil, hein Rapaz Ah, a gente levou o Ignite da Sona ainda, mano Vamos ver aqui no mid Triple kill, cara Como assim, mano? Eu já vou lá fazer aquele dragão Tá só eu e a Vayne A Vayne pode ficar lá no mid de boa A gente consegue solar o dragão Infelizmente, viado Eu não tô conseguindo jogar muito bem esse jogo, mano Até peço desculpas Eu queria trazer uma gameplay fodona com o Shinza Uma puta que pariu Aonde eu vou tem cinco ou quatro negros me esperando toda hora E, tipo, dessa forma não tá dando pra mostrar muito o campeão Mas de boa, cara A gente tá meio que servindo como isca, vale Dá uma leve avançada aqui nesse bot, eu acho, vale Deixa eu colocar um wardzinho aqui E vamos dar um passeio aqui, ó Calma aí Colocar um wardzinho aqui E eu vou me esperar aqui dentro, vale Porra, sério que a Sona tá lá em cima, vale Como assim, mano? Eu vou até dar uns pings aqui, mano Vai saber, né? Vamos, Caitlyn Suba Pô, não vai subir não, né, leque? Tá de sacanagem Pô, sério? Até o eco tá lá em cima, mano Nego, tipo, geral miou, velho É, burstado Quatro hits, moleque Que isso, hein, meu parça? Quatro hits, velho Quatro Aralto é muito OP, cara Não tem como É brabo demais, Aralto, moleque É brabo demais É xingar o destruidor de torres, cara Porque o que eu tô fazendo aqui é só puxando as lanes e ir levando torre, mano Isso também, de certa forma, é o correto a se fazer Eu vou tancar um pouco a torre aqui Eu tô, tipo, foda-se Eu não perco vida mesmo E, moleque Mais uma torre na conta, hein, velho Olha como o campeão vai, moleque Olha como o campeão vai, velho O time inimigo tá ignorando a gente e tal Tá passeando E olha só Moleque Tá caindo já a torre do Inib, hein Rapaz O destruidor de torres Dá não, meu parça Level 16, moleque Vamos meter o pé aqui já Esse cara vai vir aqui dentro, mano Caraca, tem um eco aqui de novo, cara Ô, meu Deus do céu, amigo Vamos colocar um ward aqui também Nossa, tá zoando que você... Moleque, tem um Elise ali, mano Eu queria ajudar esse cara É, ele precisa muito da minha ajuda Como os senhores mesmos podem ver De boa Esses caras tem ward aqui, provavelmente Tem problema não, mano Tem problema não Eu consigo já fechar o nosso semblante Muito bom O semblante, cara É o equipe Deus, digamos assim Pra jogar contra campeões APs, mano Que depois do semblante, meu parça A sua vida fica um luxo, mano Vou até acompanhar os minions aqui um pouquinho Vamos dar aquela leve recuada Usar tudo que a gente tem pra farmar rapidinho Xinzal o destruidor de torres Belo nome pro vídeo, hein, cara Na humilda Eu vou meter o pé quietinho aqui, hein Varo Shhh Tá quietinho, moleque Vou ficar quietinho, mano Eu poderia ajudar o meu time ali em cima Mas eu tô ansioso pra voltar pra base Pra comprar a nossa gpc, mano Olha só, vai dar o gold certinho Se bem Que eu posso fazer isso daqui Vai ser bem mais interessante Cara, o que a gente fez aqui, cara Foi praticamente splitar A gente já tá no top level junto com a Elise Tipo, mano Olha a diferença A Elise tem 120 de farm 15 kills e 8 assistências A gente com 8 kills E 2 assistências Já tá no mesmo nível que o cara, velho Split é o P Tá, esses caras aqui no mid Vão pagar a conta, moleque Não dá não Pagar aquela leve conta, hein, meus parças Double Pô, aqui não é da penta, hein, galera Não tô zoando, meu parça Errou o furacão Chorou, moleque Chorou, chorou, chorou Vai viver ou não vai? A parte por 2 2 versus 1, hein, cara Ai, ai Deixa eu falar nada, moleque Eu não vou falar mais nada A gente chegou no pico de poder, moleque Não dá, cara A gente tá muito, Deus Mesmo morrendo 5 vezes A gente já tá forte demais, mano Não tem como os malucos matar mais a gente E a gente consegue tancar isso aqui super de boa, cara Olha isso, velho Vou até ficar atrás justamente pra gente tancar, velho Opa Olha isso, cara Full life, mano Se mover a gente consegue solar isso A gente não perde vida Ok Esperamos ali O Victor Pra ele receber o buff também Muito bom, moleque Simplesmente muito bom Eu nem deveria ter voltado pra base, eu acho, cara Na real, eu queria substituir essa espada longa aqui, mano Pelo... Pelo... Pelo negocinho aqui, cara Pela gpc Mas não vai valer a pena Tipo, é um pouco de gold que eu vou perder Mas o meu dano ia ser... Tá ligado? Aumentado em uma escala gigantesca Mas não tem problema, cara É o que eu falei A gente tá muito forte já Vai ser... É praticamente impossível o time inimigo matar a gente Como eles estavam matando agora há pouco No 2 vs 1 Por exemplo, com aquele Vlad E o... E o tiozinho, mano O Echo Tipo, aquele 2 vs 1 não me mata mais Então, tipo, a gente cresceu muito, tá ligado? O que a gente fez aqui no jogo praticamente Foi fazer aquele lindo split, velho A gente splitou A gente farmou A gente pegou Pegou umas killzinhas lá no top De certa forma Fomos campados também A gente foi no caso do campado Mas agora não faz mais diferença alguma, cara Eles não conseguiram parar O nosso chinzalzinho, mano Então a gente ficou Deus, moleque E não só a gente, né, velho Deixa eu ver É, não dá mais pra usar o nosso Q Eu esqueço, velho Suave Suave, suave, suave My boy Deixa eu só dar um Qzinho aqui, mano Olha o dano que a gente dá nisso, velho Fica tancando a torre aqui só de zoeira, mano Moleque Muito forte Muito forte Muito forte Muito forte Ah, vamos bater nessa torre aqui também Ué Caraca, eu tentei matar o Victor Sério Enfim, galera Tá aí pra vocês Mais uma gameplay Como eu falei Eu vim aqui com o intuito De passar Umas dicas Contra Um Vlad Mas não foi o que rolou A gente acabou caindo contra o Yasuo Eu não entendi muito bem Mas enfim Foi um gameplay até que interessante Eu nubei bastante no top Porque eu não jogo lá Mas deu pra tirar umas informações bacanas Aqui da gameplay A gente foi O cara que teve mais gold na partida Afinal a gente ficou Rushando e matando todo mundo Que apareceu na nossa frente Em dano Eu duvido a gente ter sido o maior Justamente Por causa Dos nossos splits Então a gente ficou em torno Com 22 mil De dano base Moleque Esse Ginzal é muito puto Depois do Semblante, cara A build já acabou Praticamente Porque se vier um campeão AD Você mata Se vier um campeão AP Você mata Se vier um Rammus Você mata Você mata qualquer maluco Que chegue na tua frente Claro Tem sempre aqueles campeões Que vão te matar Como o Trandall Como o Irelia Enfim Campeões desse gênero, mano Mas enfim Tá aí mais uma gameplay pra vocês Espero de coração Que vocês tenham gostado Do vídeo E é praticamente isso Muito obrigado Pelos 29 mil inscritos Mano, tamo junto Quem sabe a gente pega 30 mil antes do final Do ano Demorou, mano? Então é isso, galera Muito obrigado por ter assistido O vídeo, like e sub se curtiu Até uma próxima Fui!